Um homem de 40 anos, ele foi preso em Governador Valadar, suspeito de participação em um golpe de quase 70 mil reais em uma casa lotérica no centro da cidade. Mas que conversa é essa? 70 mil reais na casa lotérica? Deixa eu chamar o Ivan pra ele me contar isso aqui, Ivan Duarte. Ó Ivan, que golpe é esse, hein? Pois é, Nicomédias, este estelionato está muito esquisito, viu? E o prejuízo é gigantesco. Vamos lá, de acordo com o boletim de ocorrência, o empresário que sofreu o golpe acionou a polícia militar, alegando que a funcionária dele havia dito que um homem chegou na casa lotérica falando ao telefone e disse que a pessoa do outro lado da linha iria fornecer informações de uma conta onde deveriam ser feitos depósitos. Como de fato aconteceu, o golpe começou assim. Mas quem vai nos ajudar a compreender melhor essa história é o sargento da polícia militar, Mauro César Faria. Explica pra gente, sargento. Ele passou o telefone pra funcionária, a funcionária conversou com essa pessoa o telefone, fez vários depósitos, uma quantia de mais de 30 depósitos, e totalizando uma grande quantia. E logo após efetuar esses depósitos, ela repassou o telefone para o rapaz que chegou na lotérica, dizendo que a pessoa que estava na ligação iria conversar com ele novamente. Quando esse rapaz pegou o telefone, a ligação havia sido encerrada. A funcionária pediu ao rapaz que repassasse pra ela o dinheiro pra conferência dos depósitos. Ele disse que não tinha dinheiro, que não sabia de que se tratava e nem conhecia a pessoa da ligação. A ligação foi encerrada, não teve retorno, tentou retornar para a pessoa, e não sem êxito. Ele falou que recebeu essa ligação de uma pessoa, falou que ele tinha sido contemplado num sorteio no valor de 5 mil reais, que era pra ele deslocar até a lotérica, foi a lotérica que ele escolheu, pra retirada do prêmio. E foi essa parte daí, foi o que ele fez. Pegou o telefone, chegou com o telefone até a lotérica e repassou para a menina. E após feitas as transferências, a pessoa desligou e não mais tivemos retorno. Ele é daqui da cidade, ele trabalha como motorista de aplicativo, é réu primário. A gente tem que apurar aí até onde possa estar o envolvimento dele, ou até mesmo da funcionária da lotérica, a respeito desse fato. Mauro, da Polícia Militar, por nos ajudar a desvendar este mistério. Nico, além de recargas telefônicas, foram precisamente 33 depósitos em dinheiro, que somaram 67 mil 350 reais. Este homem, suspeito, é natural de conselheiro pena, ele está preso. Agora, a Polícia Civil vai investigar toda a situação para descobrir o que de fato aconteceu neste estelionato, que está cheio de pontas soltas, Nicomédias. 70 mil reais foi o resultado do prejuízo. Estelionato não pode custilar não, viu, Ivan? O povo ferri demais, muito cheiroso, muito carinhoso. E, ó, tem uma lábia, conversa, conversa, conversa. Quando você, ó, promete mundos e fundos. Quando você vai ver. Sabe o que eu acho legal em tudo isso, Ivan? Eu não conheço nenhum estelionatário que é rico. É tudo enrolado. Verdade. Mas você conhece estelionatário? Claro que eu conheço. Conheço um tanto, a polícia também conhece. Ó, Ivan, obrigado, meu amigo. Obrigado.